MÚSICA Aconteceu neste sábado por volta das 17 horas um temporal na comunidade de Alto Sumidor, trazendo muitos prejuízos para os agricultores daquela comunidade. Mas os agricultores que mais tiveram prejuízo foram o Dárcio e o Elvis da Silva, pois sua propriedade foi atingida pelo forte vento e granizo que caiu na tarde de sábado, derrubando os dois ranchos. Debaixo dos ranchos havia um trator, implementos agrícolas, também uma caminhoneta, um veículo e uma moto. Ficou também uma ordenhadeira e canos de irrigação para lavoura e destelhando uma parte da granja. O prejuízo, segundo o proprietário Dárcio e Elvis, é incalculável. MÚSICA 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 MÚSICA